Oi, pessoal. Hoje iremos falar sobre o golpe militar que ocorreu no Mianmar recentemente. Nas ruas da capital, as pessoas sentem que a árdua luta pela democracia foi perdida. Assim destaca o jornal BBC com relação ao sentimento das pessoas sobre o golpe de Estado ocorrido em Mianmar no início de fevereiro desse ano. Golpe de Estado nada mais é que a ruptura institucional do poder que estava estabelecido. Ele pode consistir em uma retirada ilegal de um governo ou até na manutenção do mesmo para além do período determinado, o autogolpe. Em democracias, essa ruptura institucional se dá no desrespeito aos processos democráticos, como as eleições, a exemplo do que ocorreu em Mianmar, com a tomada dos militares ameaçando o uso da força e reprimindo dos manifestantes, resultando em mais de 500 civis mortos, cerca de 2.500 pessoas detidas, entre elas a ex-presidente e ganhadora do Nobel da Paz em 1991, Aung San Suu Kyi e inúmeros feridos. O Mianmar é um país de cerca de 56 milhões de habitantes, que até 1989 era chamado de Birmania, e fica localizado no sudeste da Ásia, fazendo fronteira com a China, Laos, Tailândia, Índia e Bangladesh. A mudança de nome ocorreu por conta do regime militar que governava na época, visando agradar outros povos, e é esse aspecto que resume a principal característica social do Mianmar, um país multiétnico. O território birmanês abriga uma grande diversidade de etnias, com os birmaneses como o maior grupo e as minorias nos arredores do país, como os Kárens, os Shans, Mons, Palaungs, Wos, Caxins e também os Roríngias. Embora o país não possua uma religião oficial, cerca de 90% de sua população é adepta ao budismo. Apesar de os muçulmanos serem o menor dos grupos entre as demais crenças praticadas, estão no centro de uma das grandes polêmicas religiosas do Mianmar. A população muçulmana rohingya é há muitos anos alvo de violenta perseguição, tendo sido descrita pelo secretário-geral da ONU como possivelmente o povo mais discriminado do mundo. Uma vez que a etnia é um dos critérios para concessão de cidadania no país, os rohingyas são um povo apátrida, considerados imigrantes ilegais e vivem desamparados pela Constituição. Décadas de ataques violentos à população resultaram na morte de mais de 6 mil pessoas e na fuga em massa para países vizinhos. Diante de tal cenário, em 2019, o Mianmar foi denunciado perante a Corte Internacional de Justiça por violação à Convenção da ONU sobre Genocídio, representando o Mianmar à época. Aung Suu Kyi negou as acusações de limpeza étnica por parte do governo e se recusou a condenar os responsáveis pelas atrocidades. A luta do povo do Mianmar pela liberdade é uma constante na história. Em 1886, após décadas de conflitos com a Grã-Bretanha, o país foi anexado ao Império Britânico como parte da colônia indiana. Já em 1942, o Japão invadiu o território, porém a reconquista britânica ocorreu 3 anos depois. Em 1948, o Mianmar se tornou um país independente, na forma de uma democracia parlamentar. No entanto, o regime democrático foi breve. Em 1962, uma junta militar liderada pelo general Né Win realizou um golpe de Estado, instaurando uma ditadura que se encerrou apenas em 2011. O regime se caracterizou por políticas isolacionistas fundadas em uma agenda de caráter socialista. Diante de diversas crises econômicas de corrupção e de abastecimento, a população birmanesa se insurgiu contra o governo, contexto no qual se criou a Liga Nacional pela Democracia, ao que o regime militar respondia com violenta repressão. No final de 2010, o governo anunciou a realização de eleições, das quais saiu vitorioso o partido militar, gerando alegações de fraude no processo. No entanto, a junta se dissolveu, afirmando ser o início de uma transição para o governo civil. Foi estabelecido um presidente do partido eleito e alguns presos políticos foram libertos. Em 8 de novembro de 2020, as eleições parlamentares resultaram na vitória da Liga Nacional pela Democracia, partido liderado por Aung San Suu Kyi, reconhecida como a líder de fato do país desde 2015, quando o partido venceu as eleições pela primeira vez sob sua liderança. Inconformados com a derrota do partido que apoiavam, os militares alegaram fraude na eleição e demandaram a recontagem dos votos. Sem sucesso, na manhã do dia 1º de fevereiro de 2021, data em que o parlamento se reuniria para consolidar o resultado das eleições, capturaram diversos líderes do partido, entre eles Suu Kyi e o presidente. O golpe foi anunciado na televisão com a notícia da transferência do poder para o general Min Aung Leng. A legitimidade do novo governo foi definida por seus líderes com base na Constituição do Mianmar, que data da vigência do regime militar anterior. Segundo o documento, os militares detêm automaticamente 25% das cadeiras do parlamento, além do controle sobre três ministérios fundamentais, o de assuntos internos, o da defesa e o de assuntos de fronteiras. Ademais, é permitido à categoria assumir o poder em quaisquer situações que possam causar perda de soberania e desintegração da União e da solidariedade nacional. Com isso, o novo presidente pôde decretar estado de emergência pelo período de um ano, fundamentado nas alegadas fraudes, ao fim do qual se realizariam novas eleições. Desde o golpe, a conselheira de Estado Suu Kyi está sendo mantida em local desconhecido e acusada de uma série de crimes contra o Estado perante uma corte oculta, e, em princípio, sem direito à representação legal. Foi apenas em 31 de março que Suu Kyi pôde se reunir pela primeira vez desde sua prisão com um membro de sua defesa. Após o mencionado decreto de estado de emergência, a Junta Militar de Mianmar fez mudanças na Comissão Eleitoral da União, órgão que supervisiona as eleições, e realizou uma troca de ministros em massa. Os militares impuseram o toque de recolher nas duas maiores cidades do país, em Yangon e Mandalay. Fecharam o principal aeroporto internacional, o de Yangon, até maio, cancelando voos. Suspenderam os canais de televisão, o acesso à internet e a telefones em todo o país, entre outras determinações. No âmbito internacional, a ONU tomou a medida de enviar Christine Berger, diplomata suíça, ao Mianmar. Porém, ela está proibida de entrar no território birmanês. Além disso, a comunidade internacional tem anunciado diversas sanções contra os líderes do golpe militar. A população não aceitou de forma alguma o golpe militar. O povo foi às ruas, nas grandes capitais do Mianmar, para protestar contra o ocorrido. Mesmo a maioria das manifestações sendo pacíficas, os militares intensificaram o uso da força para conter os manifestantes, e mais de 500 pessoas já foram mortas na repressão aos protestos, desde o golpe em fevereiro. Os representantes da Igreja Católica, por sua vez, se posicionaram entre as duas partes e tentam cessar essa violência em meio às manifestações, apesar do cardeal Charles Mount Boe ter condenado as medidas da junta militar, dizendo que tal conduta chocou o mundo e o povo do Mianmar. Na comunidade internacional, os Estados Unidos, na figura de seu secretário de Estado, Antony Blinken, criticaram imediatamente a tomada de poder pelos militares, destacando estarem ao lado do povo de Mianmar em suas aspirações por democracia, liberdade, paz e desenvolvimento. O presidente Joe Biden suspendeu o acordo comercial com o país e ordenou a revisão da suspensão das sanções impostas até 2011, classificando as ações do exército birmanês de um ataque direto à transição democrática e ao Estado de Direito. Na esfera supranacional, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou firmemente a detenção de Aung San Suu Kyi e que esses acontecimentos representam um golpe sério nas reformas democráticas do país. O Japão e a União Europeia também se opuseram ao golpe de Estado. Do outro lado da balança, a China não se posicionou de forma clara com relação ao que vem ocorrendo, apenas se limitando a pedir para que as partes envolvidas solucionem suas diferenças. Esse comportamento chinês se dá devido ao aspecto econômico e estratégico, com o interesse nos grandes oleodutos e gasodutos, bem como sua influência em Mianmar. Então, embora as condenações ao golpe venham de inúmeros países, não há, no momento, medidas mais efetivas a serem tomadas, considerando que a China e a Rússia, que também se ausentou nas críticas à tomada do poder, têm usado o poder de veto para impedir o Conselho de Segurança da ONU de tomar ações mais severas contra Mianmar. Para concluir, toda essa conjuntura atual no Mianmar faz surgir um questionamento. O quão consolidada realmente está a democracia representativa, especialmente levando em conta as disparidades econômicas e de poder entre os países do globo. Embora o ideal democrático seja disseminado universalmente, é aplicado especialmente nos países desenvolvidos, países com anos de história da democracia, nos Estados emergentes e subdesenvolvidos, com o histórico recente de processo democrático, as instituições são insuficientes para controlar retrocessos, tornando eles um alvo fácil de instabilidade de crises, resultando, em alguns casos, na tomada ilegal de poder por outros grupos. Apesar de o futuro do Mianmar permanecer incerto, tendo em vista a vigência de um estado de emergência, é de extrema importância a continuidade da participação política popular, a fim de buscar a recuperação e o fortalecimento de sua democracia, pressionando, protestando e fiscalizando suas autoridades. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima e muito obrigada por terem assistido.